Olá pessoal, no vídeo passado nós conversamos a respeito de Bezier Circle e Bezier Curve. A Bezier Circle, no caso, sendo a referência para o Blender dar forma a Bezier Curve. Hoje nós vamos conversar ao contrário, hoje nós vamos conversar a respeito do Bezier Circle sendo envolvido pelo Bezier Curve. A isso o pessoal costuma dar o nome de Laté, que em português significa tornear. O que nós precisamos para fazer isso? Nós precisamos de uma curva Circle e precisamos, em Shift e A de novo, de uma curva Bezier. Depois nós precisamos selecionar essa curva Circle, entrar nesse modo de propriedades da curva, vir em Bevel Object e escolher Bezier Curve. Você pode observar que ele já deu uma forma para o círculo. Agora, o que nós precisamos fazer? A gente precisa verificar como é que está se comportando a curva. Vamos em 7 e selecionando a curva, nós não vamos enxergar, porque o círculo está cobrindo, e nós vamos rotacionar essa curva R90 em X. Voltando para a vista 1, você pode verificar como ela ficou. Veja bem, ela ficou na mesma direção do círculo. Para que ela funcione direitinho, para fazer o que eu quero, isto é, tornear, você deve colocá-la ajustada ao círculo. No entanto, se a gente passar para o modo de edição, você pode observar que as setas estão do final para o começo. Então, se eu for tentar fazer uma extrusão aqui com o Laté, não vai dar certo, eu preciso rotacionar essa curva. Então, eu vou em R, 180 graus em Z. Agora, ela tomou outra forma. Você pode observar que ela está localizada ao contrário. Para eu mexer com ela, sem influenciar o círculo, eu preciso passar para o modo de objeto. Agora, eu quero usar isso para modelar esse objeto aqui, que eu peguei como referência. Então, eu vou fazer o quê? Eu vou selecionar a BZ curva, só que eu vou selecionar somente o ponto de controle que está no final. Para eu fazer isso, eu preciso passar para o modo de edição e vir aqui e selecionar esse ponto de controle. Aí, eu posso afastar novamente para enxergar tudo o que ela está fazendo. Pressionar CTRL e clicar aqui. Você pode observar que ela já mudou de forma. Vou tirar o Z para você ver a consistência dela. O que eu posso fazer aqui? Posso clicar aqui, clicar em V, clicar em Free, selecionar essa curva do lado de cá e, clicando em G, eu movimento esta alça da curva. Depois, eu clico no ponto de controle próximo, pressiono CTRL e clico novamente. Desliguei isso aqui, porque isso aqui impede ele de subir. Então, eu venho aqui e clico novamente, mantendo, pegando o formato do que eu quero. modelar. E você pode observar que ela fica totalmente editável. então, se eu aproximar bem aqui, eu consigo enxergar muito melhor. Se eu aproximar aqui, eu consigo de novo, clicando em V, tornar ela livre, selecionar a alça e melhorar esse acabamento aqui. Assim como esses outros acabamentos, eles podem ser melhorados, clicando em R, eu suaviso as curvas. Aqui, com R, eu suaviso essa curva. Aqui, clicando em R, eu suaviso essa curva. e posso obter um objeto que eu tinha em vista da primeira vez. Então, chama-se, é chamado Latê, essa transformação que na nossa língua significa tornear. E você tem um objeto bem bonito que você já viu, você pode aplicar depois, você pode passar para o Object Mode, você pode aplicar um material ou uma textura que nós já vimos em vídeos anteriores. Você pode, colocando na vista 1, para nós termos de volta as cores que estão disponíveis aqui, você pode clicar em Diffuse, pegar o Contagotas e escolher alguma cor que você queira, logicamente, eu tendo que selecionar o objeto que você deve ter visto que eu esqueci, pegando o Contagotas, você pode aplicar alguma cor que você queira nesse objeto. Eu espero que você tenha gostado e até o próximo vídeo. Legenda Adriana Zanotto